Se a saudade não doeste assim Em tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como a te odiar Mas só sei se eu te ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Segura a pente Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu peço em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Suas vezes você Duas vezes, mil vezes, cem mil vezes Se eu soubesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar O William e o Emerson Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te amar Te amar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração me diria Duas vezes, mil vezes, mil vezes, cem mil vezes Duas vezes, mil vezes, cem mil vezes Duas vezes, mil vezes, cem mil vezes Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração me queria Duas vezes, você Aô, paixão! Gostei, hein? Que parceria boa essa, gente? Bom demais, velho! Esse palco hoje só tem talento Oi! 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 Oi!